O vídeo de hoje é uma entrevista com o Dr. João Vitor, a referência de biohacking aqui no Brasil. Se você ainda não sabe o que é biohacking, você precisa assistir essa entrevista. Se você que está interessado em melhorar a sua vida de diversos aspectos, voltar à nossa ancestralidade de maneira natural, através de tecnologias, então essa entrevista é com certeza para você. Eu quero dar um recado para todo mundo que essa entrevista aqui, super especial com o Dr. João Vitor, vai ser pública, todo mundo aqui no YouTube vai conseguir assistir, mas as próximas entrevistas eu vou postar no meu setoclube, setoclube.alume.com, que é só para membros. E eu vou entrevistar mais pessoas, inclusive o João, a gente vai falar coisas mais específicas mais para frente. Vão ser todas lá, eu vou deixar o link do clube aqui. É uma assinatura mensal, super baratinha, que você tem entrevistas, artigos, dicas, cardápios, planejamento de alimentação por nutricionista, tem dica de treino, a gente tem ranking, desconto em loja, tem uma porrada de coisa que você... Assim, eu não sei por que você ainda não está lá, beleza? Então aproveite a entrevista com o Dr. João Vitor, que esse cara é... Então, como faz muito tempo que eu queria conversar com você, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas vamos começar do começo, né? Como sempre, para o pessoal daqui que talvez não conheça você, não conheça o seu trabalho, eu sei que muita gente te conhece, mas para quem não te conhece, João, como que você entrou nesse meio do biohacking no Brasil, que é uma coisa não muito conversada aqui no Brasil, né? Uma coisa relativamente nova no mundo inteiro, mas no Brasil mais, que as coisas chegam aqui depois. E como você entrou no biohacking, eu queria saber também como você define o que é o biohacking, para as pessoas que não saibam o que é. Cara, perfeito. Eu sou médico de informação, e uma coisa que eu notei, cara, que começou a me incomodar depois que eu me formei, depois que eu comecei a praticar medicina, eu estava notando que a medicina, em 90% dos casos, ela só trata os sintomas, ela não vai na causa das doenças. Então, é uma medicina que fica só apagando fogo. Então, pô, se a glicose está alta, em vez da medicina se perguntar por que ela está alta, não, já manda um medicamento, um insulina, né? Se você está com pressão alta, se você tem qualquer outra disfunção, raramente se vai nas causas, né? A menos que seja uma coisa aguda, se você está com uma garganta inflamada, daí beleza, você vai tomar um antibiótico, né? Mas isso começou a me incomodar, porque eu trabalhava tanto com a atenção primária, né? No SUS, posto de saúde, quanto em hospitais de maior complexidade. E eu via que aquelas pessoas que eu atendia fazendo controle de glicose, de pressão, inevitavelmente, elas iam parar no hospital depois de um tempo, mesmo se ficasse com os exames normais, tomando remédio bonitinho, porque a medicina não estava indo na causa da doença, na causa daquela disfunção, daquele desequilíbrio, que é justamente o estilo de vida, né? Justamente a alimentação, o sedentarismo, o excesso de estresse, tudo isso. Então, eu comecei a perceber que a medicina não estava sendo muito eficaz para tratar isso, e, observando, cara, você começa a ver que nem o melhor médico do mundo está preparado para fazer isso, porque isso é uma coisa que você tem que fazer, né? O melhor médico do mundo, por mais que ele queira te ajudar, por mais que ele te informe, por mais que a consulta dele dure uma hora, né? O que não é realidade, a gente sabe que consulta, SUS, convênio, é cinco, dez minutinhos, né? E, muitas vezes, não é culpa do médico, é culpa da demanda, da produtividade que ele tem que alcançar, né? Mas, ainda que você tivesse uma hora, duas horas ali de consulta, tem coisa que ele não vai conseguir te ajudar, porque ele não está 24 horas por dia com você, ele não sabe como que você está se alimentando, ele não faz as escolhas que você faz, ele não consegue ver o estresse que você está passando, ele não consegue ver que você está dormindo em uma posição que te faz roncar, e que, daí, depois que você acorda, mesmo tendo dormido oito horas, você não acordou com o sono reparado. Então, eu cheguei na conclusão que o caminho para a gente melhorar a saúde, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o paciente, a pessoa, o indivíduo, o leigo, né? Se empoderar com informações quanto à saúde. E essa é a história da maioria das pessoas que a gente conhece, inclusive da sua, né? De você ir atrás dos conhecimentos, no seu caso, da alimentação, que te faria ficar menos dependente da insulina, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estimular em todo mundo, em todo mundo, porque, como eu falei, cara, você pode ser o seu próprio médico, você deve ser o seu próprio médico. E o biohacking tem muito disso, né? A gente tem uma medicina hoje, as orientações de saúde, não só na medicina, mas na nutrição, a saúde como um todo, são orientações pouco personalizadas. Então, é aquilo que vale para um, vale para todos, né? Então, faça isso, faça aquilo, saiu uma diretriz falando que você tem que comer de três em três horas, então todo mundo tem que comer de três em três horas, ou então saiu uma outra diretriz falando que você tem que dormir oito horas, daí todo mundo vai ter que dormir oito horas, e não, tem pessoa que dorme mais, menos, fisiologicamente, e já fica bem com sete horas, digamos. Então, foi a partir desse momento que eu falei, não, eu posso continuar praticando medicina? Posso? Sim. Mas eu tenho que mudar esse meu enfoque, eu tenho que focar mais na educação, mais no estilo de vida, mais nos hábitos, que é o que todo mundo está precisando, porque se a gente não for na causa, o SUS vai ficar cada vez mais sobrecarregado, o particular vai ficar cada vez mais sobrecarregado, os tratamentos vão ficar muito mais caros, né? Porque uma pessoa na UTI, ela custa ali cinco, dez mil reais por dia, né? E se você consegue prevenir cinco anos antes que ela tenha um infarto, um AVC, cara, a economia que você não está dando para o SUS, por exemplo, né? Que já está quebrado. E daí é aí que entra o biohacking. O biohacking é você conseguir fazer um estilo de vida, uma saúde personalizada dentro da sua realidade, ao invés de ficar seguindo aquelas orientações padrão que valem para todo mundo, que a gente vê nos programas de televisão. Não. É você ir atrás daquilo que funciona para você, aquilo que você se sente melhor com aquilo, né? Então, tem muita gente que fala do leite, né? O leite meio que virou um vilão aí nos últimos tempos. Mas, cara, é muito individual. Tem gente que a saúde melhorou um milhão de vezes depois que ela tirou a caseína, tirou o leite da dieta. Tem outras pessoas que nem tanto, porque isso é individual, isso é genético, né? E o biohacking é justamente você fazer essa experimentação. É você ir fazendo pequenos ajustes, pequenas mudanças no seu estilo de vida para aumentar a sua performance, seja a performance cognitiva, mental, seja a saúde, a fisiológica, né? Para você se sentir melhor em todos os aspectos. E se for para definir, cara, biohacking de uma maneira muito breve, eu diria que é justamente você viver de uma forma mais natural possível em um mundo que hoje é totalmente artificial, né? Hoje a gente vive num mundo que tudo é artificial. A luz é artificial, a comida é artificial, o ritmo circadiano é tudo artificial. E a gente tem que viver de acordo com a nossa biologia. A nossa biologia evoluiu em um ambiente muito diferente desses, né? De 200 anos para cá, o ambiente mudou completamente, cara. Então, a gente tem que... A gente não vai voltar a morar no meio do mato, né? Até pode, se quiser, mas é inviável em muitos aspectos. Então, a gente tem que transformar esse ambiente moderno, o mais parecido, né? O mais... É meio que a gente emular um ambiente natural hoje nesse mundo que é totalmente artificial. É uma loucura isso, né? Que a gente, para voltar às nossas raízes que foram, não diria, destruídas, mas mudadas em relação à tecnologia, a gente tem que criar tecnologia que simula uma coisa arcaica. É meio contraditório isso, né? Então, é uma definição... Eu acho que eu nunca tinha ouvido essa definição de biohacking antes. É bem interessante. É controvérsia, interessante e define muito bem. Legal, cara. Eu sou fascinado por várias coisas. Já fiz um monte de coisa. Normalmente, as pessoas chegam em casa e perguntam o que é isso. Eu fico meio... Será que eu falo? Eu falo... Ah, equipamento qualquer. Mas é... Algumas pessoas não estão preparadas para as coisas que o biohacking traz. Mas legal. Esse seu slogan de ser o seu próprio médico, eu me identifico demais com isso. porque eu tive uma certa revolta com a profissão médico em si. Eu generalizei, claro. Imagina, diabético tipo 1 fazia muito tempo e eu estava miserável em relação à minha saúde. E, assim, às vezes eu até tentava dar aquele passo, mas eu sempre ia jogar para trás porque eu via o que um profissional falava, seguia o que o profissional falava, falhava e ficava naquela, né? A glicemia lá em cima e vendo o meu corpo deteriorando. É complicado. Essa de procurar métodos alternativos para que eu conseguisse mudar a minha saúde. Aí você vê que alguma coisa que você achou na internet, uma coisa que algum amigo falou que estava comendo, sei lá, linguiça com queijo e é muito melhor que sua dieta que você estava comendo grãos e granola, você fica um pouco chateado com o que os médicos falam. Mas, conforme você falou, não é a culpa do médico em si, né? É uma junção do sistema que forma o médico hoje em dia não está preparado para essa mudança hoje vista nesse mundo, né? Então, não é legal estar revoltado com o médico em si, mas com todo o sistema que prepara o médico para o mercado de trabalho, né? Mas legal que você tomou esse outro rumo. Cara, outra coisa que eu queria perguntar para você, João, que assim, é óbvio, todo mundo que fala com você é super interessado nessa jornada que você fez. Você engordou 30 quilos de propósito para mostrar para os seus seguidores exatamente o que fazer e o que não fazer, cara. E eu achei isso uma coisa, assim, genial. Genial e corajosa que você fez, né? E quando o assunto do emagrecimento, como é que foi isso, cara? Como é que foi essa experiência? De onde veio essa sua ideia? Eu sei que deve ter sido uma montanha russa esse negócio inteiro, né? Mas tenta compactar e dizer como é que foi essa experiência de engordar 30 quilos e perder 30 quilos ou por aí vai. Cara, foi muito interessante, né? E não foi uma coisa que eu fiz por gracinha, né? Tem gente que acha que eu engordei só pela diversão, só para mostrar eu comendo as coisas. E o meu objetivo, cara, desde o princípio, era mostrar que ganhar peso e atrapalhar a sua fisiologia, atrapalhar seus exames, seu metabolismo todo, é uma coisa muito fácil de acontecer. E a maioria das pessoas está fazendo isso com o seu corpo todos os dias sem saber que aquilo faz mal. Quando eu falei que ia ganhar 30 quilos de propósito, todo mundo achou que eu ia ficar comendo pizza, refrigerante, McDonald's, igual aquele filme lá do Super Size Me, né? Super Size Me. O palhaço. E não. Eu ganhei os 30 quilos. Eventualmente eu comi uma pizza, um hambúrguer, um refrigerante no final de semana. Mas eu ganhei os 30 quilos no dia a dia comendo aquilo que o brasileiro come todos os dias e acha que é saudável. Então, comendo um pãozinho no café da manhã, colocando açúcar no café, né? Eu brincava, tipo, agora eu vou estragar meu café. Eu colocava açúcar. Comendo biscoito, bolacha. Corradinha com aquela margarina. É, eu lembro. Colocando muita margarina nas coisas, porque manteiga é ruim, manteiga é gordura animal. A gente tem que comer margarina, que é amigo do coração e etc. E, cara, minha saúde como um todo se deteriorou, né? Ganhar os 28 quilos. Não chegou a 30 não, porque eu desisti, cara. Falei, não, já deu 28 quilos. Eu já estava sofrendo muito. Depois eu vou falar tudo que eu estava sentindo, né? Meus exames. Mas eu falei, não, tá bom. Já cumpri o objetivo, 28 quilos ali em 4 meses. Cara, eu queria mostrar que eu, na época, com 31 anos, né? Ou seja, uma pessoa jovem, previamente saudável, sem nenhum tipo de diagnóstico, de doença. Não tomava nenhum remédio, nada. Como que em 4 meses, comendo aquilo que a maioria dos brasileiros acha que é saudável, a minha saúde piorou de uma forma gigantesca. Não só ganhar a barriguinha, né? Os 28 quilos. Mas exames pioraram. Comecei a ter azia, comecei a ter insônia, comecei a ter dor no joelho, né? Por causa do sobrepeso. E por causa da inflamação sistêmica também, porque eu estava fazendo uma dieta muito inflamatória. Então, eu quis mostrar para todo mundo, cara, que isso que todo mundo acha que é inofensivo, porque, cara, todo mundo sabe que refrigerante não é bom, todo mundo sabe que Doritos não é bom, né? Só come, mas sabe, McDonald's, sabe, né? Mas o pãozinho não, cara. O pãozinho com margarina, pô, inofensivo. Ah, açúcar no café, cara. A torradinha fit, né? Torradinha. Cara, fit, eu comi pra caramba aqueles nesse fit, cara. E era engraçado que eu ia comendo e mostrando o rótulo e explicando, ó, gente, por que isso aqui não é tão saudável quanto eles querem fazer aparecer, né? E foi legal, cara, que durante esse processo, um tanto de gente me mandou mensagem e falou, cara, eu fazia tudo isso aí que você está fazendo, eu comia de 3 em 3 horas, e que também é uma coisa que a gente escuta e que não é muito interessante, né? E a pessoa falou, não, comecei a fazer o contrário, então, do que você mostrou, porque eu me identifiquei com você, né? Eu estou mal, eu estou, assim, do peso, não estou me sentindo bem, e eu fazia o que você está fazendo aí, falando que é errado, e eu fazia achando que era normal. E a pessoa fala, ó, já perdi 7 quilos, já perdi 8 quilos, já perdi 12 quilos. Antes de eu começar a emagrecer, o pessoal já começou a sentir esses benefícios, né? Mas o que acontece, cara, que eu vejo no Brasil, que eu já atendi muita gente, é que a pessoa chega ali nos 50, 60 anos de idade, e os exames começam a ficar alterados, ela começa a ficar acima do peso, ela precisa usar um remédio para pressão, para diabetes, e ela acha que é normal. É a idade que chegou. Aceita, né? É culturalmente aceito você começar a tomar um remedinho ali nos 50, 60 anos, seja para pressão, para diabetes, para colesterol, o que for. E, cara, não é normal. Por mais comum que seja, não é normal. E daí, com esse experimento que eu fiz, eu mostrei de uma forma intensa, ali em 4 meses, como que eu, uma pessoa jovem, 31 anos, e sem doenças prévias, conseguiu estragar os exames, o metabolismo, o corpo, só fazendo aquilo que a pessoa ficou a vida inteira fazendo. E daí, quando chegou nos 50, 60 anos, estava doente, estava com diabetes, estava com um tanto de coisa. Cara, ao longo desse processo, além desses sintomas que eu falei, de azia, obesidade, insônia, ronco, dor no joelho, eu piorei muito meus exames de sangue, em vários aspectos. Então, a tireoide piorou, né? Tireoide, eu comecei a desenvolver um hipotireoidismo. Para quem não sabe, pô, tireoide é um dos hormônios mestres do nosso metabolismo. Se você tem uma disfunção hipotireoide, você vai ficar com o metabolismo mais lento, digamos assim. E para quem quer emagrecer, metabolismo lento é muito difícil. Você tem que corrigir isso, né? Eu desenvolvi. Eu fiquei com a testosterona super baixa, porque à medida que eu vou aumentando a massa, a gordura abdominal, eu vou transformando mais testosterona em estradiol, né? Por causa de uma enzima, aromatase lá. E a testosterona caiu, né? Deixando com a testosterona baixa, eu não consigo manter massa muscular. Então, você começa a desenvolver uma sarcopenia, o músculo vai diminuindo de volume. Com menos músculo, você deixa o metabolismo ainda mais lento. Então, é uma bola de neve, cara, que é... Se eu continuasse, cara, nesse ritmo que eu estava desses quatro meses, se eu ficasse mais dois anos, cara, eu ia chegar nos meus 34, 35 anos tomando remédio e ruim, cara, e super inflamado, sabe? E correndo risco de... Aparece um COVID aí e me pega, cara. E como eu estou inflamado, meu corpo não ia conseguir responder bem, né? Então, basicamente, a ideia foi essa, cara. Eu gravei stories todos os dias durante esses 30 quilos, né? 28 quilos. E sempre que eu ia comer alguma coisa, eu falava, gente, isso daqui é ruim por causa disso, disso, daquilo. Isso daqui parece saudável, mas não é por causa disso, disso. Eu explicava o que ia acontecer e o pessoal foi vendo na prática, né? Eu ficando inflamado, minha pele ficando ruim, meu peso subindo, eu passando mal. E se eu estava mal, eu tirava uma foto e postava, e falava, gente, eu estou mal pra caramba, estou com uma dor nas costas, estou com uma azia, estou com ânsia de vômito. Então, a ideia foi essa, né? E agora eu já estou quase voltando para o meu peso ideal, faltam 7 quilos ainda, mas eu acho que o ponto mais didático do experimento foi esse, mostrar que aquilo que a maioria dos brasileiros fazem e acha que é inofensivo, né? Como comer muito carboidrato, comer a cada 3 horas. Cara, quem trabalha em empresa, tipo, de 3 em 3 horas, saindo ali na mesinha do café, comendo um biscoitinho, cara, isso é uma bomba, pra insulina, né, cara, pra você desenvolver um pré-diabetes, um diabetes tipo 2, cara, que foi um exame que também alterou pra caramba no meu caso, né? Então a insulina aumentou muito? Cara, a minha insulina era muito baixa, era 3, né, quando eu comecei. Ela não chegou a ficar muito alta, mas ela chegou ali em 12, né? Ou seja, ela aumentou 4 vezes, apesar de 12 não ser super alto, mas é um salto. É um passinho pra resistência ali, né? Sim. E, cara, vários outros exames, né? Fígado, eu comecei a ter uma alteração de enzimas hepáticas, né? Que é um indicativo de uma esteatose, a famosa gordura no fígado, né? Esteatose hepática não alcoólica, que tá cada vez mais comum, porque tá cada vez as pessoas consumindo mais e mais carboidrato refinado, né? Carboidrato na forma líquida, seja o açúcar, do café, do refrigerante, do suco, né? Então, cara, eu acho que foi muito didático nesse aspecto, assim, mostrar que... Calma lá, gente. O que tá te matando não é o refrigerante, não é o Doritos, não é o McDonald's que você come de vez em quando, é o que você faz todos os dias, que acha que é normal, mas que no fundo é uma armadilha, né? Que loucura, João. Cara, e o aspecto psicológico durante... Porque, assim, antes você com certeza antecipou que ia ser uma bela de uma batalha psicológica, né? Só que com esses marcadores piorando, testosterona principalmente caindo demais, aquela sensação de não só a energia, mas acho que a vitalidade em si, né? E você olhando o seu corpo mudar, mudar um shape que você não tá acostumado a ver, não só a parte... A estética junto com a testosterona baixa deve dar um belo de uma... Um tapa na cara, né? Como é que foi, cara? Como é que você lidou com essa situação? Cara, eu tava... Eu me preparei antes, né? Ah, inclusive é bom falar que eu fiz uma série de exames antes de cometer essa loucura, né? Dos 30 quilos. Inclusive, cardiovasculares, né? Pra saber que eu tava bem, que não tinha nada ali que poderia desencadear alguma coisa, né? Porque se tivesse, eu interrompei o experimento, não ia nem começar, né? Mas eu me preparei e eu sabia que essa parte psicológica ia ser complicada, né? Não só a questão da aparência, a questão de eu não me sentir em casa no meu próprio corpo, mas a questão de... Eu não consegui fazer as coisas que eu fazia antes, né? Você vai perdendo energia, você vai perdendo exposição, você vai desenvolvendo alguns sintomas depressivos, né? Porque a depressão, ela tem um componente inflamatório a nível de cérebro muito importante, né? E eu tava todo inflamado, né? Eu tava com insulina alta, comendo mal, comendo ômega 6 direto, então eu tava super inflamado. Então, o pior é você não conseguir mais fazer as coisas que você conseguia. Você se propôs, ah, hoje é tarde eu tenho isso e isso e aquilo pra fazer, né? E eu, assim como você, a gente trabalha com produção de conteúdo, então você tem que estudar, você tem que ter criatividade, você tem que... Afinar no raciocínio, é. E eu, cara, eu não tava conseguindo. Eu tava me sentindo, assim, super... super passivo, super inética, super sem vontade de fazer nada, né? E isso foi uma coisa que me incomodou muito, cara, porque eu tenho um filhinho que na época ele não tinha um ano ainda, né? Então eu tinha que dar muita atenção, eu tinha que brincar, eu tinha que passear com ele, subir morro, subir escada com ele no colo, e isso tava sendo um grande sofrimento, cara. Então eu me preparei antes, eu sabia que ia ser difícil, e como eu te falei, eu não esperei chegar nos 30 quilos, foram 28, porque 28 foi o limite. Eu falei, não vou ficar mais... não preciso de mais 2 quilos, já cumpriu o objetivo aqui. 30 era um número simbólico ali, eu não vou sofrer mais pra ganhar esses 2 quilos a mais e chegar na meta, né? Ainda mais no momento pandêmico, né? Vai que pega um vírus um pouco mais forte, aí você tá tudo inflamado, e aí? E, cara, foi isso. E, cara, e daí eu entendi, cara, eu me vi na mesma situação que vários pacientes meus, né? As pessoas chegam, tipo, ah, doutor, eu tô cansado, eu tô sem vontade de fazer as coisas, eu não tô dormindo bem, é a idade que chegou. Não, gente, não é a idade, é o estilo de vida que você tá levando aí nas últimas décadas, que fez você chegar nesse ponto, e você não precisa ficar nesse ponto, você pode reverter tudo isso, né? Então, isso foi um aspecto que mais me incomodou, cara, mais do que o físico, porque eu sabia que o físico, né, os exames, tipo, se eu voltasse a ter um estilo de vida interessante, eu conseguiria reverter, como eu tô reverter, né? Agora, essa parte aí do psicológico foi uma coisa bem, que me marcou bastante, cara. É que você tá sendo empurrado pelos dois lados, né? Pelo lado físico, químico do corpo, e pelo lado complicado. Imagino aqui, parabéns, cara, por essa ideia genial, porque, conforme você falou, ao engordar, você já tava dando sinais pras pessoas, ó, olha, tá vendo isso daqui, que talvez você esteja fazendo e ache que não tá dando problema nenhum, porque você tem a ideia de que não, esse não é o vilão, o vilão é o McDonald's em si, mas as pessoas já começaram a se conscientizar, vendo o que tá acontecendo com o seu corpo, a partir daquilo que você tava comendo, no processo de engordar, né? E no de emagrecimento também, toda a motivação do pessoal, se ele consegue, eu consigo também, tem quase uma utilidade pública. Parabéns, cara, foi bem divertido, eu acompanhei, divertido pra quem tá de fora, pra você. Não deve ter sido um pouco divertido, não. Mas foi muito interessante acompanhar, eu fiquei bem engajado com o seu projeto, eu achei super interessante. Parabéns mesmo. E, claro, a gente falou sobre essa dieta horrorosa, brasileira, né? A gente chama dieta padrão brasileira aqui, mas, e as suas vertentes de dieta, João, o que você come de maneira, o que você costuma comer quando você tá numa dieta que você considera perfeita, ou perto da perfeição? Cara, se você for olhar, né, a formação que eu tive na faculdade, aquilo que eles ensinam na faculdade de nutrição, tem vários artigos, vários estudos que mostram que você tem que comer mais margarina, você tem que comer mais carboidrato, menos carne, etc. Só que, cara, isso são estudos que têm 60 anos, 60 anos pra cá, 50 anos pra cá, década de 60 pra cá. Se você for olhar, cara, do ponto de vista antropológico, evolutivo, a dieta que hoje eles falam que é saudável, não é a dieta que o ser humano fez ao longo de toda a sua evolução. Não é a dieta que ele fez ao longo de centenas de milhares de anos, não é a dieta para a qual o nosso corpo tá acostumado a fazer, né? E, e coincidência ou não, de 60 anos pra cá, as doenças metabólicas explodiram, né? Diabetes que antigamente era uma coisa rara, só existia a diabetes tipo 1, né? Que é, em criança, você já diagnostica, e hoje a dieta, a diabetes tipo 2 é super mais prevalente, né? Então, eu me baseio muito mais na ancestralidade do que nas recomendações modernas de dietas saudáveis. Então, eu foco muito naquilo, o que que o meu corpo, o que que o Almo Sapiens de 20, de 50, de 100 mil anos atrás comia que fez eu chegar no estado que eu estou hoje, né? E quando você faz esse tipo de raciocínio, você vê, cara, que carboidrato, a gente come demais, a gente come pra caramba, ainda mais os refinados, né? Que na natureza nem existe o carboidrato refinado de uma forma disponível. Você vê que o o nosso corpo, ele tá acostumado com uma dieta rica em gorduras de origem animal, ricas em proteínas de origem animal, que são alimentos muito mais densos nutricionalmente, né? Então, ah, espinafre é bom, espinafre tem muito leucina. Cara, tem. Só que você precisa comer um quilo de espinafre pra conseguir a mesma quantidade de leucina que um bifinho ali de 80 gramas te dá. É consequência de comer um quilo de espinafre, é. E, cara, se você comer um quilo de espinafre, você tá mandando, eu esqueci esse dado, cara, mas são 40, 50 gramas de oxalato, né? Oxalato é um antinutriente. Então, os cristais que acumulam no corpo. Isso. Então, e é só um exemplo, você tem outros antinutrientes de outras plantas que, o glúten, por exemplo, é um antinutriente que vai agredir a sua parede intestinal, sendo você celíaco ou não. Todo mundo tem algum grau de sensibilidade ao glúten, né? É, só que não, as recomendações modernas falam que você tem que comer o pão, o macarrão, aquela famosa pirâmide nutricional. E não, cara, esse tanto de planta não faz bem, não estou falando que planta vai te matar, que não é saudável, mas a dieta baseada em planta não é a dieta com a qual o nosso corpo está acostumado. E quando eu falo isso, quando eu falo que eu me baseio não só na alimentação, mas no estilo de vida como um todo, no homem primitivo, muita gente fala, ah, mas o homem das cavernas morria com 35 anos. E não é verdade isso. O homem das cavernas não morria com 35 anos. A expectativa de vida era 35 anos. Significa que a média da população morria com 35 anos. Mas a gente está falando, cara, de uma época em que a mortalidade infantil era de 1 para 3. Cara, 3 crianças que nasciam, uma não ia chegar nos 5 anos de idade, por exemplo. Então, é claro que isso jogava a média para baixo. a gente está falando de uma época que tinha animais selvagens, cara, que você caçava mamute. Os fatores ambientais eram muito mais agudos do que os fatores hoje. Primeiro que a gente não tinha um controle do ambiente, como a gente tem hoje, né? A gente sabia no máximo fazer uma fogueirinha ali e se tivesse sorte você achava uma caverna e se protegia do frio, das intempéries, né? Você tinha que matar a sua comida, cara. E a sua comida não era uma galinha, era um mamute, né? Não era um animal doméstico, uma vaca. A chance de você morrer procurando comida era muito maior. Era muito grande, cara. E a chance de você, pô, cair de uma árvore, quebrar uma perna, ter uma infecção, não tinha antibiótico. Então, tudo isso jogava a expectativa de vida para baixo. Agora, tem um dado muito interessante, porque quando eu falo, a pessoa acaba com esse argumento aí de que, o homem das cavernas morria com 35 anos. Cara, você sabe qual que era a expectativa de vida no Brasil? No Brasil, há 90 anos atrás, cara, na década de 30? Década de 30, hein, cara? Década de 30, cara, já existia avião, já existia carro, já existia... Pô, é a década de 30 um pouco diferente, assim, do... Não existia celular, não existia internet, mas... Já tinha geladeira. Já tinha geladeira, sabe? Cara, a expectativa no Brasil, há 90 anos atrás, era de 36 anos. 36 anos, João? 36 anos de idade, cara. Quando o seu avô, quando o meu avô, eles nasceram, cara, na década de 30, a expectativa de vida deles era 36 anos. Ou seja, era a média. E não quer dizer que naquela época as pessoas não chegavam a 90, 100 anos. Chegavam, né? Então, com o Homem das Cavernas é a mesma coisa. Agora, uma coisa muito sensível, cara, com relação diferente, né, do Homem das Cavernas para o Homem Moderno, é que o Homem das Cavernas não morria de doenças metabólicas. Ele morria ou de acidente, ou de trauma, ou de infecção, ou de velhice. ou de frio, ou de o que for. Mas ele não morria porque o corpo dele estava inflamado, porque os rins paravam de funcionar, porque ele tinha uma ferida na perna que infeccionava, porque ele teve um AVC, ele não morria disso, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né, cara? Porque o que que está causando essa epidemia de doenças metabólicas? É a dieta. Então, voltando lá no começo da sua pergunta, cara, eu tenho essa visão que me guia no estilo de vida e na alimentação não poderia ser diferente de tentar simular, imitar aquilo que o Homem das Cavernas fazia, né? Então, eu busco comer alimentos densos e nutrientes e os mais densos e nutrientes. Não só macronutrientes, como gordura, como proteína, mas micronutrientes também, vitaminas, minerais, são os alimentos de origem animal sem questionável, isso é biológico. À medida que o animal vai comendo planta, daí vai outro animal e come aquele animal, ele vai bioacumulando nutrientes. Isso é biológico. Ele come a planta, a planta para a gente comer o animal com todos os nutrientes que a planta, para ele, é mais biodisponível e para a gente se torna biodisponível. Perfeito. Cara, perfeito. Então, eu busco fazer esse tipo de dieta, uma dieta animal-based e com uma frequência alimentar espaçada. Não tem esse negócio de ficar comendo de três em três horas, não, cara. Se eu precisar ficar vinte e quatro horas sem comer agora, do jeito que eu estou, eu fico. Sabe? Não é um sofrimento grande fazer jejum, porque eu acostumei. Mas, para quem não faz jejum, para quem está acostumado de três em três horas, comer de três em três horas, tenta ir fazendo refeições mais espaçadas e tenta chegar num ponto ali que você vai fazer duas refeições por dia ou uma, se for conveniente para você. Para mim, é muito conveniente fazer uma refeição por dia, cara. É claro que nessa refeição eu tenho que comer tudo aquilo que eu comeria nas refeições espalhadas, né? Não adianta comer 300 calorias na refeição e esperar que aquela seja a sua única, né? Exatamente. Pois bota a culpa no jejum de que está ruim. Então, eu acho que o jejum, cara, ele não é uma modinha, não, cara. O jejum é o natural, né? Da espécie humana, modinha é comer de três em três horas. Com certeza. Com certeza. Essa parte ancestral, eu já ouvi muito, eu vou até usar o seu argumento, vou até pedir para depois você me passar o estudo que eu... Tem muita gente que me pergunta isso, aí dá aquela travada para você responder, você fala, bom, mas você tem que pensar que eles morriam de outra coisa, mas isso de que em 1930 a expectativa do Brasil era de 36 anos vai ser bem útil nas conversas futuras. E voltando à história de biohacking, cara, que assim, você é referência de biohacking no Brasil, a gente pensa em biohacking e o pessoal já costuma pensar em você. E recentemente, o que tem chamado mais atenção é a parte do sono, pelo menos para mim, experiência própria, porque depois que eu comecei a usar esses equipamentos que vão medindo o seu sono, um pouquinho mais tecnológico, mas eu percebi que essa é a parte da minha vida que eu preciso dar um maior passo, tentar manipular de maneira melhor. Eu não sei, talvez por conta da diabetes tipo 1, algumas coisas, tento identificar alguns problemas no meu sono e tento melhorar. Então, assim, passos como óculos de antiluz azul, às vezes experimentar com um pouco de melatonina, terminar a janta às 6 horas da tarde, não comer absolutamente nada depois, várias coisas, temperatura do ambiente, quando eu vou dormir, a gente vai tentando manipular várias coisas. Se você conseguisse falar um pouquinho para o pessoal, qual seria o número 1, a coisa mais básica que a cabeçoa deveria fazer? Não sei se a gente pode chamar isso de biohacking, mas eu vou chamar de biohacking, como biohacking número 1, que dá o melhor custo-benefício em relação ao sono, qual seria ele, João? Cara, eu considero que o sono é a parte mais importante da sua saúde, mais do que a própria alimentação. Se o seu sono está ruim, tudo vai ficar ruim. Se fosse para escolher uma coisa, que é a mais importante de todas para você dormir bem, é diminuir a sua exposição à luz artificial. para dormir bem precisa que um hormônio seja liberado, que é a melatonina, e esse hormônio não é liberado na presidência de luz branca, porque a luz branca contém a luz azul, contém todas as frequências. Mas a luz azul e a luz verde também são frequências de luz que inibem a liberação de melatonina. Então, enquanto você está exposto a essa luz, você não vai produzir esse hormônio que você precisa para dormir bem, para ter um sono saudável. E hoje, cara, a luz está em toda parte. Deu seis horas da tarde, ficou escuro, você vai lá, acende a luz. Você está com a luz no seu olho, na sua cara, o tempo todo. Tem gente que vai para a cama, apaga a luz do quarto, pupila dilata, mas fica ali mexendo no celular, jogando essa luz ali. Televisão, computador, tudo, você não está dando oportunidade para o seu corpo produzir esse hormônio que é essencial para você dormir bem. Então, o ideal é você diminuir sua exposição à luz pelo menos duas horas antes de dormir. Então, por exemplo, aí no quarto onde você está, eu estou vendo que tem uma luz amarela, mais quente. Isso é interessante. Então, você vai fazendo esse ritual de dormir, mas não na hora de dormir, não, tipo, ah, deu dez horas, vou dormir. Não, deu oito da noite, cara, se você for dormir daqui a duas horas, você já começa a diminuir a luz ambiente, você já começa a entrar num ritmo mais lento. se precisar usar o celular, computador, tudo, tem os óculos que você falou, os bloqueadores de luz azul com lente amarela ou laranja, que bloqueiam a luz azul, ou seja, então, a melatonina não vai ter tanta, não vai ser tão inibida na sua produção, então, isso vai induzir um sono bem interessante. Você falou, né, da refeição, cara, isso é super importante, mas o erro que eu vejo que a maioria das pessoas cometem é esse de ficar exposto à luz. E tem uma coisa, cara, que o pessoal acha que não tem a ver, mas que ajuda pra caramba e tem a ver com isso, que é tomar a luz de manhã, aí se expor a luz assim que você acorda, porque a partir do momento que você acordou e se expôs à luz, você tá mostrando pro seu corpo, ó, acordou, a partir daí o seu relógio biológico vai ser sincronizado pra daqui a 16 horas você tá com sono, tá na hora de dormir, né, se você é uma pessoa que dorme 8 horas e fica 16 acordado. Então, isso é uma coisa muito simples também que ajuda muito se você conseguir se expor à luz, de preferência à luz do sol, é assim que você acordar. E você diria que essa luz logo de manhã seria o melhor espectro de luz pra se expor em relação ao ritmo circadiano? Sim, sim. Tanto a luz do nascer do sol quanto a luz do pôr do sol é uma luz mais amarela, mais laranja, mais quente, né, então é uma luz que tem menos azul, diferente da luz do sol do meio-dia, né, que o céu é azul. Então, é um espectro mais legal, cara. Tanto que o homem das cavernas, quando ficava a noite, o homem das cavernas não, cara, o homem de 200 anos atrás, quando a noite chegava, se ele precisasse de uma luz artificial, a opção que ele tinha era vela, era lampião, era fogueira, que é uma luz quente, que é uma luz laranja e vermelha, né, então, se você precisar simular esse ambiente no seu quarto, cara, é uma estratégia que eu tenho aqui em casa, em todos os cômodos, tem a luz do teto, que é branca, mas tem um abajur, tem uma fita de LED na sanca, que é uma luz mais amarela, então, se precisar, deixar uma luz mais baixa, um ambiente mais até aconchegante, cara, a gente usa essa estratégia. Se você não conseguir colocar na sua casa toda, pelo menos no seu quarto tenha um abajur com uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada bem amarela mesmo, ou então, aquelas de LED que você consegue colocar a cor que você quiser, também é interessante para esse fim. E voltando àquela ideia de biohacking que a gente tem, usa tecnologia para voltar no tempo, como se fosse uma máquina do tempo, as tecnologias hoje em dia, eu vi que um dos seus stories lá você publicou sobre o painel de luz vermelha, e isso é uma coisa super interessante, que assim, eu tentei procurar algumas coisas aqui no Brasil, acabei não achando, talvez por não ter uma recomendação muito boa de painel de luz vermelha, mas é uma coisa que os biohackers fora do país usam bastante, sauna infravermelha, bastante exposição à luz vermelha. Você poderia dar um toque para a gente e o que a luz vermelha pode ajudar? Essa luz vermelha que a gente talvez não tenha tempo para se expor ao sol às sete horas da manhã, por exemplo, a gente não tenha tempo para colocar essa exposição por conta de trabalho, por conta da rotina, o painel de luz vermelha é uma coisa que auxilia tanto quanto uma luz solar de manhã, exposição à luz solar de manhã? Perfeito. Cara, a luz vermelha e a infravermelha são frequências de luz de baixa energia, diferente da luz azul e do ultravioleta, que são de alta energia. Tanto que a luz ultravioleta é a que causa queimadura na pele, se você fica muito tempo no sol. A luz vermelha, não. Apesar dela ser de baixa energia, ela tem um comprimento de onda maior. Então, é uma luz que penetra mais na nossa pele, penetra mais no nosso corpo. A luz azul, ela tem uma energia maior, mas um comprimento de onda curto. Então, ela chega na pele, queima a pele, mas ela não penetra tanto. A luz vermelha e a infravermelha, elas conseguem penetrar na nossa pele e chegar em alguns tecidos, em algumas regiões do corpo e estimular as mitocôndrias daquele lugar. Então, se a gente está falando, cara, de saúde do cabelo, por exemplo, tem alguns equipamentos que a luz vermelha é para você ficar passando assim no cabelo. a luz vermelha vai conseguir estimular as mitocôndrias do couro cabeludo para estimular o crescimento capilar. Se você teve uma lesão articular, a luz vermelha, ela consegue atravessar a sua pele, chegar ali no tendão e estimular as mitocôndrias ali do tecido conjuntivo do tendão para recuperar uma lesão que você esteja precisando. A luz vermelha, de forma geral, ela vai potencializar as mitocôndrias do seu corpo aonde quer que elas estejam. Então, se você colocar a luz vermelha, sei lá, eu tenho um painel de luz vermelha embaixo dessa mesa aqui onde eu estou, cara. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui com o pé. É isso daqui, olha. Você acha que ele está fora da tomada? Legal. É, está fora da tomada, eu precisei usar a tomada para carregar o celular. Mas, quando eu não quero nada específico, tipo, quando eu não quero, por exemplo, se eu estou com uma dor nas costas, eu ligo o painel nas costas e ajuda a musculatura da lombar. Quando eu não quero nada específico, eu acendo ele aqui embaixo da mesa, a luz fica ali na minha perna, o meu sangue passa ali na perna e as células ali que estão circulando no meu corpo inteiro vão receber a luz vermelha na hora que passam ali embaixo. Por que eu estou falando isso? Porque a mitocôndria é uma organela que está presente em praticamente todas as células do seu corpo, menos nas hemácias e algumas outras duas aí. quando você potencializa a mitocôndria, você potencializa o funcionamento, a eficiência, a produtividade de todas as células. Então, se eu estou falando de imunidade, passou uma célula do meu sistema imune, um glóbulo branco, ele tomou alguns raios de luz infravermelha. Essa luz vai dar um boost, vai dar uma ativação nas mitocôndrias daquela célula. Ela vai ficar uma célula mais eficaz, mais eficiente e isso multiplicado por todas as células do meu sistema imune é uma imunidade melhor. Então, a luz vermelha e infravermelha, ela tem esse caráter focal. Às vezes, você quer melhorar uma lesão, você quer estimular o crescimento do cabelo, você quer melhorar a produção de colagem na pele, isso é ótimo, a luz vermelha e infravermelha ajuda muito nisso. Mas ela tem esse benefício sistêmico também. Se você não quiser nada específico, você faz igual eu que está embaixo da mesa, eu ligo 10, 15 minutinhos todos os dias e estou me expondo a essa luz infravermelha. Legal. E para quem não quer investir num painel de luz vermelha, de manhã e no finalzinho da tarde, onde a gente consegue pegar o espectro mais quente de luz e conseguir simular o que o painel de luz vermelha faria. Sim, se você não tiver esse painel, o sol é uma ótima opção. Você pode ter as lâmpadas de LED, não são a solução ideal, porque as lâmpadas, aquelas que você pega o LED e muda a cor que você quiser, você põe no mais vermelho possível, só que ela não vai ter o infravermelho. Geralmente, o painel tem o vermelho e o infravermelho. Esse aqui que eu mostrei, quando você liga ele na tomada, metade dos pontinhos acendem e outra metade, um acende e o outro fica apagado, um acende e o outro fica apagado. Mas não é que um fica apagado, o que fica apagado tem a luz infravermelha, que é uma frequência que o nosso olho não vê. Mas, inclusive, se eu ligo e ponho na câmera, a câmera consegue pegar um brilho vindo dali. Mas olhando olho nu, você acha que está tudo apagado. Então, o painel é mais legal por causa disso. Mas se você, cara, quiser comprar uma lâmpada de LED que muda de cor e deixar ela o mais vermelho possível, já é um benefício, melhor do que ficar exposto à luz branca. Entendi. Legal. essa biomodulação de luz é uma coisa recente, relativamente recente. Acho que esses dias eu estava até lendo, ouvi um podcast, fui ver o estudo sobre receptores de luz, sensores de luz na nossa pele também. Isso. E aí eu fiquei meio assim, todo mundo colocando óculos de luz azul aqui, evitando, quando você vê essa exposição da luz artificial na sua pele, talvez esteja quebrando mais a sua melatonina do que... É complicado, né, cara? A gente foi numa... a tecnologia levou a gente numa reversão de saúde biológica total que a gente nem sabe as coisas... Está descobrindo as coisas até agora, né? Você acha até... Alguns anos atrás, essa história de grounding era coisa pra hippie, cara, botar o pé no chão e... Ainda, acho que você fala pra todo mundo hoje em dia, todo mundo meio que levanta uma sobrancelha e fala hum, peraí, não estou acompanhando muito o que você está falando, acho que é muito uauá, sabe? É muito... É... Grounding é... Ultimamente eu ando fazendo bastante, porque... Sabe, a hora que a gente lê a ciência, a gente começa a ficar hum, faz muito mais sentido do que eu imaginava. Até fiz um vídeo recente sobre isso, mas... Impressionante. Cara, eu vou ser respeitoso do seu tempo e eu vou fazer um toma lá da cá agora com umas perguntinhas rápidas e você me responde a sua melhor opção, pode ser? Vamos lá, cara. Mas... Vamos lá. Se o tempo for um problema, a gente marca a outra depois, porque... Já faz um tempão que a gente está conversando, né, cara, para marcar esse papo. O fuso horário não fechava antes, ficava difícil. E eu queria também conversar sobre algumas coisas mais... Assim, essa primeira conversa é sempre um pouco mais genérica, mais ampla. Talvez no segundo podcast eu consiga entrar em coisas mais específicas, coisas que talvez tenham um pouco mais de prazer para conversar, para a gente trocar uma ideia, trocar conhecimento em relação a isso. Mas vamos lá. Bate bola. Sauna ou banho gelado, João? Cara, eu fico com a sauna. Tem que justificar por quê? Ah, se você quiser, pode justificar. Cara, o legal da sauna e do banho gelado é justamente o contraste, né? Esse choque térmico de temperaturas, ele estimula muita coisa boa no nosso corpo, mas principalmente as proteínas do choque térmico são proteínas que estão muito ligadas com a nossa imunidade, com a saúde, de uma forma geral, mas com a imunidade, né? E como eu não tenho sauna em casa, inclusive eu estou construindo uma, não vejo a hora de ficar pronta. Você está construindo? Você fez um projeto por conta? Sim, sim. Uau. Depois eu entro em detalhes. Depois a gente conversa, né? Mas para a maioria das pessoas o banho gelado é muito mais prático, né? Então, quando você toma um banho gelado, cara, um banho quente, tipo contraste, né? Quente, o mais quente possível, depois você desliga, liga só água fria, você está dando um choque têmico no seu corpo que é parecido com aquele da sauna, né? Na sauna, essa amplitude é maior, esse choque têmico, essa diferença de temperaturas é maior. Agora, se você não tem sauna em casa, cara, poxa, um banho quente seguido de um gelado, então um banho gelado de uma vez já vai cumprir esse objetivo de uma forma muito legal. Legal. Cetogênica ou proporção proteína e energia dieta PE? Cara, a proporção proteína e energia, com certeza. Que na minha opinião, cara, na minha visão, são a mesma coisa, né? As duas. Só que a cetogênica, você corre o risco de comer gordura demais, né? E errada, né? E errada, é. E eu quando comecei a fazer low carb, cetogênica, cara, eu olhava só macro, então eu comia maionese, né? Que era gordura. Mas não, cara, maionese tem óleo vegetal, gordura ruim, gordura suja, né? É. Então, na proteína e energia, quando você fica de olho na proteína e energia, cara, você tende a, é, comer a quantidade ideal de gordura. E energia, carboidrato, de uma forma geral, né? Mas eu acho, então, é mais seguro, principalmente pra quem quer emagrecer, olhar mais sua proteína do que pra cetose em si, do que pra carboidrato, de uma forma geral. Legal, legal. Vamos lá. Exercício cardiovascular, são cardio ou musculação? Musculação, cara, sem sombra de dúvidas, né? Musculação, primeiro que, é, você tá deixando o seu músculo, o seu metabolismo mais ativado, né? Você, quanto mais massa muscular você tiver, mais ativo é seu metabolismo. mesmo, a musculação, musculação não, mas o músculo, ele produz uma série de substâncias anti-inflamatórias, anti-envelhecimento, então, quanto mais músculo você tem, menos inflamado você vai ficar, mais jovem, mais lentamente você vai envelhecer, e o aeróbico não, né? O cardiovascular, pô, você queima caloria ali na hora, você, é, até aumenta um pouco o seu condicionamento respiratório, seu volume de oxigênio, mais, é, fica por ali, né? E a maioria das pessoas que fazem o cardio, elas correm o risco de fazer o excesso de cardio, cara, o cardio crônico, que é um estresse pro seu corpo, né? Todo mundo acha que o nosso corpo foi feito pra correr, 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 porque o homem das cavernas corria muito, não é assim, cara, o homem das cavernas, ele não passava o dia correndo, é, se ele passasse o dia correndo, o nosso corpo, ele entende que você tá numa situação de estresse, ou porque você tá correndo atrás de comida, ou seja, se você tá correndo, 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 é porque você não tá achando comida, ou porque você tá sendo perseguido, que são duas situações de estresse, né? Então, esse cardio crônico, e quando eu falo cardio crônico, essas pessoas aí que correm pra caramba, tipo, 10, 15 quilômetros todos os dias, durante anos, né? Com o tempo, a sua testosterona vai ficar mais baixa, porque o seu corpo vai focar naquilo que é mais essencial pra sobrevivência, e se reproduzir não é essencial pra sobrevivência, né? Então, se ele entende que você tá num estresse, porque você tá correndo, 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 não para de correr nunca. Não é hora de ter bebê, né? É, não é hora de ter bebê, exatamente, cara. Então, o cardio, ele é legal, ele tem seu papel, mas muito, muito sobrevalorizado, na minha opinião, né? Principalmente dessa galera aí que gosta de correr, meio maratona, maratona, Ironman. A gente não tá falando do pessoal que corre 20 minutinhos por dia, faz um exercício cardiovascular mais tranquilo, né? É o exagero, é o PK por exagero. Exatamente. Que tem muita gente, vamos conferir, o pessoal fica meio obcecado com aquela ideia de cada vez quebrar mais récord. É. Mas é aquilo, cara, se você tem, sei lá, se você tem meia hora por dia para fazer exercício, você tem uma hora, três vezes por semana, foca no músculo, cara, foca no músculo. Vá ser feliz. O benefício no longo prazo é muito maior do que as calorias que você vai queimar na hora fazendo uma corridinha, né? Legal. Totalmente. Livros ou podcast, João? Poxa, agora ficou difícil, cara. O podcast, ele é muito mais dinâmico, né? Ele é muito mais atualizado, muito mais atual, e ele é muito mais fácil, assim, de você consumir, né? Você pode fazer enquanto você está dirigindo, fazendo alguma coisa, caminhada. Agora, o livro, cara, ele é muito mais refinado, muito mais aprofundado do que um podcast. Só que é aquilo, o livro que sai hoje aqui no Brasil, cara, ele foi publicado há dois anos atrás lá fora, então levou dois anos para ser traduzido. E se você ler o livro em inglês original, cara, aquele livro, ele está, pelo menos, uns dois anos também, não desatualizado, mas o que você está lendo ali é coisa de um ano, dois anos de trabalho do autor. Então, nesse meio tempo, pode ter saído coisa mais recente. E o podcast, não. O podcast, geralmente, as pessoas que estão falando, elas trazem um artigo que elas acabaram de ver no PubMed, e já comentam sobre ele, e já falam se aquele artigo faz sentido ou não, né? Então, nesse sentido, cara, eu diria que é difícil comparar, né? Mas se fosse para escolher, eu fico no podcast. Mas é aquilo, o podcast é mais solto, né? O livro já é mais uma ideia completa, profunda. Os dois cumprem papéis diferentes. Legal. Café ou chá? Café, café, cara. Nunca fui fã de chá. Gosto muito de chá, marrão, né? Mas, sem dúvidas, café. Café. Essa é até mais fácil de justificar, né? Sabor, principalmente. Grounding, claro. Sem açúcar, né? Sem dúvida. Grounding ou óculos anti-luz azul? Poxa. Acho que o óculos, pensando em benefícios, né, cara? O óculos bloqueador de luz azul é mais, traz mais benefícios do que o grounding. Mas o grounding também é ótimo, cara. Mas como eu falei, o seu sono, cara, é o mais importante para a sua saúde. Então, foca no sono antes de tudo. Pois é, pois é. Dormir você precisa todo dia, né? Comer não. Picanha ou filé mignon? Picanha. Gordurinha ali, cara, não tem... Gordurinha. Aquele crime do pessoal tirando a picanha na hora do churrasco, né? Meu Deus do céu. João, que legal ter trocado essa ideia com você. E se o pessoal quer achar mais sobre o seu trabalho, como que a gente faz para encontrar sobre o seu trabalho na internet, hein? Cara, eu estou no Instagram, é onde eu fico mais presente, Onde eu mais atualizo, que é o Instagram, arroba, doutor.joão.vitor, dr.joão.vitor. Eu tenho um canal no YouTube também, que vou voltar a gravar vídeo para ele essa semana, que é o doutor.joão.vitor também, biohacker. Tem o meu site, que é o doutorjoão.com, que ele não está muito atualizado, se você entrar nele vai aparecer o checklist dos exames de sangue, que eu recomendo fazer para todo mundo, mas que em breve a gente vai começar a ter alguns, um blog, um conteúdo mais específico lá também. Legal. Que ótimo. Obrigado por ter doado o seu tempo para conversar aqui com a gente, porque foi, acho que teve tanta informação para o pessoal mastigar, digerir, assistir de novo, muita informação em pouco período de tempo aqui. Espero que você volte, que a gente consiga trocar essa ideia mais vezes, se aprofundar em mais algumas dessas coisas, que se deixar aqui eu pego três horinhas do seu tempo aqui fácil. Obrigado, viu, cara? Rodolfo, valeu, cara, foi um prazer conversar com vocês, com sua audiência, e o papo foi muito bom, e cara, o dia que você quiser a gente escolhe alguns temas mais específicos e se aprofunda neles. Legal. Obrigadão, João. Obrigado,